Você pode ter entre 300 e 800 reais te esperando para você coletar apenas por você ter conta no Telegram em um airdrop totalmente gratuito, em que neste vídeo eu vou te explicar como que esse airdrop funciona, como que você pode garantir os seus tokens na hora e também como que você vai poder vender esses tokens para colocar dinheiro no seu bolso. Por isso que eu recomendo que você assista a cada segundo deste vídeo para você não perder nenhum detalhe importante. Agora eu já estou te mostrando esse boot diretamente na tela do meu celular para te explicar como que você pode coletar esses tokens apenas por você ter uma conta do Telegram. Quanto mais antiga a sua conta, maior vai ser a sua recompensa no airdrop. Caso você utilize Telegram Premium, você também ganha um bônus em tokens pela sua conta do Telegram ser Premium. Depois de acessar esse boot que eu vou deixar lá no nosso canal privado do Telegram, você vai clicar nesse botão para executar ele e agora ele vai começar a verificar a idade da sua conta, também o seu nível de atividade, se você tem Telegram Premium e também o status da sua conta. Passando por essas quatro verificações, você pode clicar em Continue. Aqui vai aparecer um resumo de quanto tempo você utiliza Telegram. Inclusive me conta aqui nos comentários que eu vou gostar de saber disso. Depois disso você clica em Continue e aqui já aparece a recompensa no token DOGS de acordo com a idade da sua conta. Então nessa conta aqui eu ganhei 1.017 tokens, eu vou clicar em Continue e agora ter utilizado esse boot. Verificado a minha conta, eu já garanti os meus tokens DOGS apenas por eu ter conta no Telegram. Quanto que esses tokens valem e como que você vai poder realizar o saque? Você vai conseguir sacar esse token quando ele for lançado após o evento de lançamento do token, que vai acontecer nos próximos dias, pois esse token já está sendo disponibilizado em algumas exchanges através do pré-marketing, que é basicamente uma etapa anterior, alguns dias antes do lançamento oficial desse token. E eu ainda vou te falar qual carteira você precisa para sacar esses tokens e como que você vai fazer isso na sua conta do Telegram. Mas antes disso, esse token DOGS é um memecoin e a gente já consegue encontrar uma cotação do pré-mercado dele tanto nessa exchange aqui, quanto na gate.io. Aqui você pode acompanhar a cotação atual desse token, que está em 0.03298 aproximadamente, mas ele já chegou a bater até 0.04 dólar por token. E esse preço, após o lançamento, ele pode variar um pouco, inclusive tendo uma grande valorização, sendo multiplicado por algumas vezes, como já aconteceu com diversos memecoins. Por isso que é importante você saber como sacar esse token, para que você possa vender ele assim que você preferir. Então em uma das contas do Telegram que eu tenho, eu recebi 3.600 tokens aproximadamente, em outra conta mais uns 1.000 tokens, ou seja, aproximadamente uns 4.600 tokens, ou seja, aproximadamente uns 4.600 tokens. Utilizando a cotação atual, multiplicando esse valor por 0.03291, caso eu já pudesse vender esses tokens neste momento, eu conseguiria vender eles por aproximadamente 150 dólares. O que na data em que eu estou gravando este vídeo, isso equivale a aproximadamente 800 reais por esses tokens, que eu consegui de forma gratuita, sem precisar convidar ninguém. Aqui você está vendo o perfil da Dogs Community, já está chegando a 60 mil seguidores, e a própria BitGet, que possui mais de 1.6 milhão de seguidores, já fez uma postagem aqui, fazendo o anúncio desse token no pre-market da BitGet. Então em alguns dias, você já vai conseguir sacar esses tokens que aparecem aqui no seu saldo, para a sua carteira. Para isso, primeiro você precisa criar uma carteira aqui no Telegram. Para fazer isso, você vai clicar nos 3 pontinhos do Telegram, depois você clica nessa opção de carteira, marque essa opção aceitando os termos de uso, e clique em continuar. Agora aparece essa introdução, basta clicar em vamos, e aqui já vai aparecer a sua carteira dentro do Telegram. Depois que você criou a sua carteira no Telegram, quando esse token for lançado, então provavelmente aqui vai ser adicionada uma opção, para que você possa conectar a sua carteira do Telegram, e possa sacar para a sua carteira aqui no Telegram. Depois disso, você vai poder enviar para uma carteira externa, ou até mesmo fazer a troca para outro token, aqui dentro da carteira, e depois sacar para a sua exchange da preferência. Caso você queira que eu traga um vídeo tutorial, te mostrando como fazer isso, após o lançamento do token, então me deixa saber aqui nos comentários. Agora é a hora de você executar esse boot, na sua conta do Telegram, ou nas contas do Telegram, caso você tenha mais de uma. Também você pode aproveitar e executar esse boot, nas contas do Telegram, dos seus familiares e amigos, e talvez você possa dividir uma parte desses tokens com eles. Quanto mais antiga a conta, maior a recompensa, e nos próximos dias já poderemos vender ou sacar esse token para a nossa carteira. Eu espero ter gerado valor para vocês, e sim, deixa o like no vídeo e me conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Um abraço para você, e eu te vejo no próximo vídeo.